Você aí de casa já fez alguma tatuagem e se arrependeu? Então fique ligado que a dica de hoje está super interessante com a doutora Marcela. Vamos conhecer como que funciona o processo de remoção de tatuagem. Olá, Hanna! Hoje nós vamos falar sobre remoção de tatuagem. Muitas vezes as pessoas fazem uma tatuagem e depois se arrependem. Então hoje a gente vai falar sobre as maneiras de remoção da tatuagem e a principal delas é a laser. As formas seriam uma dermoabrasão que, leigamente falando, seria o lixamento dessa pele para remover essa tatuagem das profundezas. Isso corre o risco, sim, de deixar a cicatriz. Outra forma seria cirurgicamente retirar aquela pele dali e estruturar. Isso, infelizmente, também pode deixar a cicatriz. A forma menos agressiva e mais evoluída, mais tecnológica da remoção da cicatriz trata-se da remoção a laser. Como é feito isso? O laser vai ser atraído por este pigmento que está lá nas profundezas da pele e vai implodir, literalmente, quebrar esse pigmento em fragmentos menores de maneira que as células do corpo vão englobar aquilo ali e digeri-los. Assim, em cada sessão, os pigmentos vão ficando cada vez menores, os fragmentos vão sendo cada vez mais digeríveis e consumíveis pelo nosso próprio corpo humano. É muito importante que a pessoa saiba que não tem como se garantir o número de sessões que ela vai necessitar para remover uma tatuagem. Não tem como o médico estipular, dizer, vai sair em três sessões, vai sair em treze sessões. Não há como você prometer isso para o seu paciente, isso é antiético. Fazer um trabalho com calma e conjunto com o paciente é essencial e essa tatuagem pode ser removida ou até abrandada em sua cor, deixando um resultado satisfatório tanto para o médico quanto para o paciente. Então, Rana, essa é a nossa dica de hoje. Eu espero que tenham gostado. Sempre procurem um médico experiente que ele vai poder dar mais dicas para vocês de como cuidar da sua saúde.